Gotas da Divina Misericórdia Diário de Santa Faustina Estamos meditando de segunda a sexta-feira O Diário de Santa Faustina Diário da Divina Misericórdia Estamos aí no segundo caderno E hoje meditaremos dois parágrafos 542 e 543 Relatos de Santa Faustina Postulado Idade para admissão Pode ser admitida toda pessoa dos 15 ao 30 anos Em primeiro lugar, é preciso prestar atenção Ao espírito de que está imbuída essa pessoa E ao seu caráter Se tem vontade firme e coragem de seguir Jesus com alegria e contentamento Porque Deus ama a quem se doa de bom grado Deve ter em desprezo o mundo e a si mesma A falta do dote nunca será impedimento para a admissão Também todas as formalidades devem ser claras Não admitir pessoas com complicações Não podem ser aceitas pessoas melancólicas Sujeitas a tristezas, com doenças contagiosas, caráter complicado, desconfiadas Que não se adaptam à vida religiosa É preciso tomar muito cuidado com a escolha dos membros Porque uma só pessoa que se não se adapta É suficiente para provocar confusão no convento inteiro Duração do postulado O postulado durará um ano Durante esse tempo, a pessoa deve examinar-se Para saber se esse gênero de vida lhe agrada e convém ou não E igualmente, a mestra deve examinar Se a pessoa se presta para esse modo de vida ou não Se depois de um ano, ao verificar-se que a candidata tem boa vontade E deseja o sincero de servir a Deus Ela deve ser admitida ao noviciado Relatos de Santa Faustina Vamos rezar? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em respiração dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Rezemos por todas as vocações religiosas e sacerdotais Pelas famílias, por todos aqueles que necessitam tanto da divina misericórdia Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios Nós confiamos em vós Estas são as gotas da divina misericórdia Você pode rezar e compartilhar com seus amigos Para que essa devoção seja ainda mais conhecida É o projeto Evangelizar Nossa Missão Levando a misericórdia até o seu coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Santa Faustina, rogai por nós Amém Dois